Meu tio também gostava, eu pegava a gaita e ele falava assim ó Toque o shot laranjeira, pra marcar pros dois lados E eu falava, é desse jeito então, vamo lá As damas que tiram os cavaleiros, se não tiver dança dança com dama A vez está que eu vou embora, eu vou embora pra roteiro Mas eu ia te levar comigo, este shot laranjeira A vez está que eu vou embora, eu vou embora pro rincão E pra comer churrasco, vou tomar em mateixo e marrom E pra comer churrasco, vou tomar em mateixo e marrom Atenção, Mainara Deixa está que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira E se eu vou te levar comigo, este shot laranjeira A guitarra é de Nicolás Não esqueça que eu moro e moro E eu vou-me embora pra brincar E eu vou comer churrasco e couro Tomar em mapeche e marrom 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 Tomar em mapeche e marrom